O combate à estiagem será tema de análise na Assembleia Legislativa nas próximas semanas. Nesta quarta-feira, 26 de maio, o Parlamento catarinense recebeu do governo um projeto de lei que prevê a aplicação de R$ 100 milhões em programas para enfrentamento deste fenômeno climático. A proposta contempla a preparação das propriedades rurais para períodos de seca, a construção de açudes, a aquisição de cisternas e também a preservação de nascentes d'água. O secretário de Agricultura, Altair Silva, destacou o impacto que o subsídio terá para os agricultores do Estado. O governo quer, a Secretaria da Agricultura e os deputados estaduais de Santa Catarina querem que toda propriedade rural tenha condições de reservar água na sua propriedade. Por isso, esse recurso é muito bem-vindo, principalmente se considerar que nos últimos três anos nós estamos vivendo um período de estiagem contínua. Por isso, a união do Parlamento catarinense, do Governo do Estado e da Secretaria da Agricultura criando esse programa de reservação é um importante passo para o desenvolvimento da agropecuária catarinense. E certamente, água é vida e com água reservada na propriedade os rendimentos serão muito maiores. Obrigado. 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 Obrigado.